Sabe aquele pressentimento de que você está vivendo algo que você tem a ligeira impressão de que isso já aconteceu um dia na sua vida? Então eu estou achando que Vasco Atlético Mineiro vai ser igual aquele dia mágico dois gols do Paulinho, vitória do Vascão, 2x1 sobre o Atlético na Arena Independência. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo no canal para estar fazendo o pré-jogo de Vasco e Atlético Mineiro lá na Arena Independência, partida às 19 horas e 15 minutos, transmissão do Sport TV. Então, sem mais de novo, galera, eu vou pedir para vocês dar aquela moral, já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo os próximos vídeos. Às vezes a galera se inscreve no canal, mas não ativa o sininho, aí quando tem vídeo novo o YouTube não recomenda. Então faz os dois, clica no botãozinho vermelho aí, se inscreve no canal e na descrição do vídeo estão as mídias sociais do canal e dos nossos parceiros. Então segue lá, dá essa moral. Rapaziada, vamos falar de Vasco e Atlético. Partida essa, como eu falei lá na introdução do vídeo, está para mim, eu sei que cheirinha é coisa de mulambo, mas eu estou com a ligeira impressão de que está a partir da feição. Eu estou sentindo que o garoto Thales Magno, que já não decide uma partida para nós, desde a partida contra o Achapecoense, e ele vai decidir essa parada. Eu estou sentindo que ele e o Bruno Gomes vai ser aquela confirmação, né, de duas mulheres que da base ficando os pés de vez. O Thales Magno já está mais consolidado, mas eu estou com esse pressentimento. Provável escalação do Vasco da Gama. Fernando Miguel, Pikachu, Osvaldo, boca negra de volta na zaga, após cumprir suspensão contra o Corinthians na área da Itaquera. Leandro Castanho, Henrique. Por que Diego Henrique? Danilo Barcelos tem contrato com o Atlético Mineiro e por força contratou não participado da partida, assim como o Cleiton. Então já adianto que esses dois não vão ser relacionados. E vamos lá, na volância ali, Richard e Bruno Gomes. O moleque após fazer uma partida sensacional, né, não teria como ficar de fora do time. À frente dele ali, o Raul e a trinca de ataque, acho que o Wander aí vai ter uma mexida. Ele deve jogar com o Ribavá centralizado. Thales, o mágico, o cotonete da polina pela esquerda. E o Marro e ele ter uma nova oportunidade pela direita no lugar do Rossi. Não é uma confirmação, é uma impressão pelos treinamentos da semana. Informação importante, a galera vem comentando. Felipe Ferreira foi relacionado para a partida. Foi apresentado no dia de ontem, como eu falei no vídeo de manhã. De repente, galera, desculpa um pouco a voz aí, que eu até falei no vídeo de manhã de ontem, que eu estava meio gripado, ainda estou do olho um pouco vermelho. Mas, vamos lá. Felipe Ferreira vai para a partida. Lucão, goleiro da base, que é goleiro de seleção brasileira. E foi relacionado também. Então, temos três cria da base aí, ó. O moleque que está voando. Galera, o que eu espero da partida? Espero uma partida muito difícil. Jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa ou em casa nunca é fácil. O elenco deles é um elenco qualificado. Lembrando que perdemos para o Atlético. Dentro de São Januário, o time ainda estava naquela zona ainda. O Marcos Valadares estava tocando o time após a emissão do Valentim. O Lúcia não tinha chego ainda no Vasco. Foi dois a um. Dois belíssimos gols. Gol de time que tem jogador técnico. O jute de fora da área do Elias. E um golaço do Thiará. O Valdívia perde uma bola. Eu falei de Valdívia aqui. Perde uma bola no meio, né? Contra-ataque do Galo. E o Thiará dá um traço jogando no Vasco. Mete de esquerda no ovo. Um golaço, dois a um. Então, vai ser difícil. Não temos como esperar uma partida fácil para o Vasco. É uma partida, de novo, afeição do time que o Vasco gosta. O Atlético Mineiro deve ir para dentro do Vasco. Dar espaço para o Vasco sair no contra-ataque. Eu, se a escala só fosse minha, eu não iria no 4-3-3. O Vasco não vem jogando bem no 4-3-3. Para mim, a melhor partida do Vasco foi no 4-4-2 contra o São Paulo. Para esta partida, eu iria com o Richard, iria com o Bruno Gomes, Raul e Cinciô. Já dava oportunidade para o Felipe Ferreira. Treinou bem ontem. Estava jogando bem na Série B pelo CRB. Já bota para jogar. Entendeu? Já bota para jogar. Não tem muito para perder. Para dar uma oportunidade ao Maroni, que não está jogando bosta nenhuma. Entrou contra o Corinthians, entrou mal de novo. Só para tirar o Rossi, para ver se faz uma mexida. Botava o Felipe Ferreira. Botava ele para jogar. Entendeu? Se estivesse mal, no segundo tempo tirava ele, botava o Maroni e botava o 4-3-3. Quando o Guari voltar, aí eu fechava no momento esses quatro. Então, rapaziada, eu irei nesse esquema, mas não foi o que o Vanderlei adotou. Espero um Thales mais inspirado, ir para cima das águas do Atlético. Deve jogar ele em cima do Fábio Santos. Eu acho que deve ser uma boa, trocar ele de lado, jogar ele para a direita com o Fábio Santos por ser lateral-esquerda. Bater com ele ali, o Fábio Santos é lento. Já tem uma idade avançada, o garoto vai fazer uma fumaça. Então, eu acharia melhor mudar o Thales de lado para forçar uma barra em cima do Fábio Santos. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Meu palpite, galera, eu nunca vou achar. Vou dar um palpite de derrota aqui no canal, jamais. Quando eu estiver muito louco, doidão, vai ser um empate. Então, como eu falei pelo sentimento, estou achando que vai ser um jogo difícil. E bota aí um a zerinho, gol do Thales, o mágico. Tanto que saudade do gol do Thales já. E se tiver a vitória do Vasco, gol do Cotolete, vai ter dancinha no canal. Vou vir fazendo minhas babaguices, minhas palhaçadas. Então, rapaziada, esse é o recadinho que eu tinha para dar para vocês. Desfalque, Barcelos e o Cleiton com força contratual. E Felipe Ferreira relacionado para a partida. O programa de escalação já deu. A partida passará no Premiere e no Sport TV. Dependendo da sua região, é claro, né? Então, espero a vitória do Machão da Gamba. Galera, muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E a qualquer momento o Dieguinho volta. Lembrando que falei para vocês que estaria trazendo o vídeo sobre a vitória... Desculpa, os erros de arbitragem contra o Vasco no Brasileirão não passou batido. Vou trazer. Aconteceram em atividades no dia de hoje, né? Que eu não consegui gravar o vídeo. Teve a live da Atenção Vascairante também, entrevista do Alexandre Campello. Live essa que eu vou comentar aqui no canal. Vou trazer um vídeo sobre, né? Então, conto com vocês aqui no canal. E se tudo der certo e nada der errado, teremos uma live depois da partida, né? Então, galera, tamo junto. Vocês sendo o caramba. 1, 2, 3, futebolados. Tamo junto, família. A cada dia eu te quero mais porque sou Vascaíno e o sentimento não pode parar. Olê, 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 olê. Olê, 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 olá. Olê, 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 olê. A cada dia eu te quero mais porque sou Vascaíno e o sentimento não pode parar. Aaaaaaah!